Em São Paulo, o Estrelas do Brasil vai a um brechó e garimpa preciosidades com a roqueira Pitty. Nossa, adoro! Visita uma verdadeira galeria a céu aberto. Beco do Batman. Na companhia de duas feras da arte urbana mundial. O cobra e o espeto. E encontra o chefe mais estrelado da cidade. Alexa Tala. Hoje, 3 da tarde, Estrelas do Brasil. Hoje, 3 da tarde.